Eu vejo que esses dias de insegurança, onde o crime organizado está aí queimando, fazendo vários atentados no patrimônio público, queimando ônibus e ambulâncias, ameaçando, mostra aí a ousadia do crime organizado. É necessário que haja um enfrentamento em relação a isso. Agora também se percebe que a polícia, a estrutura de segurança de modo geral, está despreparada. O governo do Estado, o governo Wilson Lima, é totalmente incompetente em relação a garantir segurança da população. Está na hora de realmente mostrar que é necessário ter investimentos significativos. Eu acho que é importante chamar força nacional, sim, mas isso mostra exatamente a desestruturação do sistema de segurança. E, ao mesmo tempo, o governo federal não investe, não repassa recursos para o Estado. E o Estado não tem nenhum planejamento nesse sentido. Há muito tempo não realiza concurso público, tem que fazer investimentos na área de inteligência, na área de tecnologia, tem que valorizar os policiais, tem que dar melhores condições de trabalho. E, ao mesmo tempo, tem que cobrar políticas sociais nos bairros, dê alternativa para os jovens, para os adolescentes, porque nós temos que enfrentar o crime, o tráfico, com alternativas para o jovem, para não entrar nesse mundo de crimes e de violência. Agora, o que aconteceu agora esses dias tem que ser apurado, espero que o Ministério Público também entre em ação, e, ao mesmo tempo, o Estado responda para a sociedade o que está acontecendo aí. Você tem condições de continuar governando, ou vai ter que mudar também aqui no Amazonas, além da livre nacional, porque o governo está incompetente para garantir segurança para a população.